Música Estamos de volta, torcedores dos canais ESPN, está chegando a hora, estejam todos bem-vindos, clima dos melhores para a realização, esperamos, de um grande jogo de futebol. Você é o nosso convidado especial, participa pelo Twitter, a nossa hashtag, claro, está à sua disposição. As duas torcidas montam seus mosaicos, a festa diferente. Música 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 A bola já rola, vamos juntos. Música 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 Vai embora, passou perto da trave Vai todo pro ataque, vai todo pro ataque. Música 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 Ficou com a bola ali, como se movimenta no campo. Música Música Ligação, defesa, ataque. Música 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 Ajeitou Fez a falta e pediu desculpas Ele levou livre, poderia ter recebido o cartão amarelo Mas ficou só na advertência verbal Ele bate Obrigado a você que vai chegando, que vai se ligando Temporada de futebol europeu, de futebol internacional Na tela dos canais Inaspiano e Fox Sports Botou pela linha lateral Botando de qualquer maneira lá para o outro lado Fez a falta e pediu desculpas Bonita recuperação ali Esticão para o contra-ataque E ameaça o cruzamento No mano a mano É perigoso demais Ele faz a ligação Ficou com a bola ali Levantamento feito O jogo fica um pouco mais aberto Desarmado Ele fica sem a bola Prende, protege Ajeitou Ajeitou Teremos um minuto de atleta Teremos um minuto de atleta Terminou o primeiro tempo Vamos torcer para que nosso time consiga a vitória no segundo Já está valendo Segundo tempo com a bola em movimento Recebeu, tem espaço É o esticão Esticão para o contra-ataque Prende, protege Ele bate Obrigado pelo carinho da sua participação A ESPN Como se movimenta no campo Recebeu, tem espaço Mais uma interceptação para a conta Ligação, defesa, ataque Agora vira lá e cá Ficou malucão de vez o jogo Botou pela linha lateral Ele bate A bola foi morrer no fundo do gol Não tinha muito ângulo não Ainda assim Botou na brecha Estufou Camisa 9 Trocões de rabisco para lá Rabisco para cá Substituição em campo Os times mexeram Os técnicos trocaram Com a zero Para a entrada do jogador Camisa 79 Público presente na partida de hoje 45.996 espectadores É o esticão Dispara, passa no apoio Como se movimenta no campo Como se movimenta no campo Com a bola dominada Final das contas é só a lateral Aponta ali uma nova substituição Substituição em campo Camisa 22 Vai ser substituído pelo jogador Camisa 34 Teremos uma substituição Prende, protege Vai tudo pro ataque Vai tudo Ele bate Mas está marcado pelo jeito o pênalti Está marcado o pênalti E vai apresentar um cartão pra ele Substituição em campo Camisa 11 Sai para a entrada do jogador Camisa 21 Substituição em andamento Substituição em campo Como se movimenta no campo Vai ser substituído pelo jogador Camisa 3 Ela foi embora de escanteio É o esticão Ele bate Obrigado pelo carinho Da sua participação ESPN Vai tudo pro ataque Vai tudo pro ataque Cruzamento Segunda trave Ligação defesa ataque Erro no passe Agora vira lá e cá Ficou malucão de vez o jogo Como se movimenta no campo Vai tudo pro ataque Vai tudo pro ataque Substituição em andamento Substituição em campo Camisa 20 Recebeu, tem espaço Sai para a entrada do jogador Camisa 10 Teremos 5 minutos Fez a falta e pediu desculpas Cartão amarelo No mano a mano É perigoso demais Cruzamento Sai Ele bate Vai terminando o jogo Acabou Coloca ponto final Ponto final